Uma diretora de escola municipal de Serrana morreu por complicações da covid e a cidade suspendeu hoje todas as aulas da rede municipal. A diretora estava de férias e não teve contato com a comunidade escolar. Mesmo assim, as aulas foram suspensas. A diretora tinha 47 anos e era servidora pública há mais de 20 anos. Repórter Gustavo Batista esteve hoje à tarde em Serrana e trouxe todas as informações pra gente. Silvia Helena trabalhava há mais de duas décadas como professora do município. Nos últimos três anos, era diretora da escola Jardim Dom Pedro I. Segundo a prefeitura da cidade, ela estava de férias quando contraiu a doença e não teve contato com nenhum aluno durante o período que estava infectada. Segundo a família, Silvia estava vacinada com as duas doses da Coronavac. Na terça-feira da semana passada, a diretora procurou a UPA de Serrana com tosse intensa e logo foi transferida para a Santa Casa de Cajuru. Silvia morreu na madrugada desta quinta-feira. Por causa da morte, todas as escolas municipais ficaram fechadas nesta quinta-feira e vão permanecer sem atividades na sexta-feira. A paralisação é uma homenagem à diretora. Silvia Helena tinha 47 anos e deixa dois filhos. Serrana faz parte do Projeto S do Instituto Butantan, que vacinou mais de 90% da população adulta contra o novo coronavírus. As aulas no município, que estão com 50% dos estudantes em sistema de rodízio, retornam normalmente na próxima semana. De Serrana, Gustavo Batista. Para falar sobre a morte dessa professora, nós entramos em contato com o Instituto Butantan, mas não tivemos retorno. O corpo da professora vai ser cremado numa cerimônia reservada para a família.